Eu estou com a Action Coach há dois meses. Porquê que eu optei pela Action Coach? Porque senti necessidade de pensar o negócio. Nós no dia a dia temos muito pouco tempo para pensar o negócio e se nós tivermos um coach a quem prestamos as contas, torna-se mais fácil para quem gera as empresas também fazer o planeamento das mesmas e trabalhar com objetivos etc. Basicamente estes foram os motivos que me levaram a trabalhar com a Action Coach e por saber também dos bons resultados que já foram feitos com outros colegas nesta área de negócio.